A cena que me fez muito bem, na qual eu me diverti mais, é difícil, porque eu diverti-me em muitas, muitas cenas. Nós temos um belíssimo ambiente de trabalho, divertimos-nos muito, apesar de fazermos o filme com muito profissionalismo, mas posso frisar duas, em que estou a ensinar o Boa Noite à Chantal Rubi, à Madame Solange, em que fiz, sei lá, disse Boa Noite de todas as maneiras e mais alguma. E ríamos sempre muito, porque fazíamos em espanhola, em, sei lá, em vários estilos e acabávamos sempre a rir. Mais, a cena do frango, que eu sei que é a favorita, é uma das favoritas do público, porque dei cabo de não sei quantos frangos e eu nunca partia o frango de maneira nenhuma, até que tiveram de dar um golpe, e mesmo assim eu depois falhava, e tinha que estar ali, e depois, claro, que morria. Há também uma cena em que estou com uma massa, estou a amassar, estou a fazer uma massa, e depois fazia assim a massa, e aquilo voava e caía em todo o lado, até na cara da Chantal Rubi. Portanto, como vi, houve muitas, muitas cenas que me fizeram. Tchau, tchau.